Fala pessoal, Bruno Santos do canal Layout e Arquitetura e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar algumas configurações que geralmente eu faço aqui no meu Revit e que geralmente aí me traz mais produtividade, mais agilidade e eu consigo extrair mais dessa ferramenta e diminuir o tempo dos meus projetos. Então eu vou mostrar quais são essas configurações e para isso aqui eu já estou com o meu Revit aberto. Eu estou utilizando a versão do Revit 2021, porém as versões anteriores do Revit não mudam muito. A versão 2019, essa tela inicial é um cinza escuro. A partir do 2020 ele já traz essa cor mais clara aqui no Revit e do 2020 e 2021 você tem esse botão aqui de início do lado do ícone do Revit, onde você pode clicar com ele e aí ele vai alternar entre a janela de projeto e a janela home aqui do nosso Revit. Então a primeira coisa aqui que vai fazer você ganhar muito tempo aqui no Revit é você ter um template otimizado, onde você pode, quando você vem aqui em modelo e você vem criar um novo projeto, ele vai perguntar qual que é o modelo que você quer trabalhar e aqui no Revit ele já vem esses modelos aqui por padrão, ele vai ter esses modelos aqui, construção, arquitetura, estrutural, todos esses tipos de modelos e aqui você pode escolher um template. Só que trabalhar com esses templates aqui, como o Revit é do padrão americano, então vai ter muita coisa que você não vai utilizar ou você vai utilizar com outras configurações. Então o ideal é que você tenha um template personalizado e aí eu vou mostrar como que você pode carregar esse template e deixar ele aqui nesse topo aqui e aí sempre que você for criar um novo projeto ele já vai estar aparecendo o seu template que você tiver aqui em cima. Então eu vou tirar aqui, vou cancelar e aí a gente vai vir agora nesse ícone início ou a tecla de atalho CTRL D e aí eu vou alternar para essa vista e aí ele vai ter um botão azul aqui em arquivo e aqui em arquivo eu vou ter esse botão aqui embaixo, opções. Então clicando em opções, ele vai abrir essa janela de opções aqui no Revit e aqui é interessante você configurar algumas coisas aqui, por exemplo aqui em geral, então aqui em notificações, vamos supor que você queira que o Revit te notifique, né, para você que te lembre aí para você salvar seu projeto a cada uma hora e aí você deixa aqui uma hora, a cada uma hora que você estiver projetando ele vai aparecer um pop-up, né, uma janela ali no seu projeto, perguntando se você quer salvar e aí você pode deixar sem lembretes, tá, se você é daquelas pessoas que sempre lembra de salvar o seu projeto, você pode achar que aquela janela incomoda, então você pode deixar sem ou você tem a opção, né, de deixar de 15 minutos até 4 horas aqui, tá, geralmente aqui eu deixo uma hora, tá, que é a minha preferência aqui, eu deixo uma hora e aí sincronizar, isso aqui eu nem mexo, eu deixo aqui em 30 minutos mesmo, aqui em limpeza do arquivo de registro também não mexo, eu deixo dessa forma aqui e aqui, ó, opções de vista, como eu trabalho aqui com arquitetura, então eu troco aqui para a disciplina padrão como arquitetura, tá, e aí ele já vai ficar como padrão lá no Revit, a disciplina de arquitetura. Feito isso aqui em geral, basicamente é isso aqui que eu modifico, depois você vai ter a interface dos usuários e aqui em interface você vai ter essas ferramentas que se você vir aqui em cima, arquitetura, estrutura, aço, pré-moldado, todas essas janelas aqui, né, das ferramentas do Ribbon, ele vai estar listado aqui embaixo. Então vamos supor que aqui, ó, essa ferramenta, por exemplo, ferramentas e guia aço, então vamos supor que você nunca precise dessa guia, tá, só por exemplo, você poderia vir aqui, ó, desmarcar, tá, e aí você vê aqui que do lado de estrutura tem essa aba com ferramentas de aço, se eu der um ok aqui, tá, ele vai sumir aqui e aí você pode limpar isso aqui e deixar só o que você geralmente usa aí, tá bom? Então essa é uma forma de você também otimizar, vou voltar aqui em opções, então eu vou voltar aqui a interface do usuário, vou ativar aqui de novo, e aí mais pra baixo você vai ter essa opção de gráficos, onde você pode modificar algumas coisas, aqui em cima eu não mexo, tá, e aqui em cores, você pode trocar, por exemplo, o plano de fundo, que ele tá branco, né, você pode deixar preto, no caso você tiver algum problema com o fundo branco, você poderia mudar, deixar um preto igual ao do AutoCAD, por exemplo, né, eu vou cancelar. Então aqui é alerta quando dá algum erro aí no Revit, tá laranja, você pode deixar, por exemplo, vermelho, aqui, né, que chama mais atenção, e aí tem essas configurações aqui. Logo depois você vai ter aqui a ferramenta de hardware, né, onde você consegue verificar a sua placa de vídeo, por exemplo, a minha placa de vídeo, ele identificou, então eu sei que o Revit tá utilizando ela, e aqui embaixo eu deixo usar a aceleração, tá, pra que ele utilize a aceleração aí da placa de vídeo. Locais de arquivos, aqui é onde você vai configurar aqui as preferências dos seus templates. Então no início do vídeo eu te mostrei esses templates, né, que são os modelos de construção, arquitetura, e aí você pode tanto, por exemplo, selecionar o modelo de arquitetura, trazer ele pra cima, então você pode ir organizando esses aqui, quanto também você pode excluir, né, o template. Vamos pôr esse modelo de sistema, ó, posso, modelo elétrico, se eu não utilizar, eu posso ir removendo, hidráulico, esse modelo padrão, eu posso ir removendo aqui, clicando no menos, e aí ele vai deixar mais limpo aqui. E outra coisa, também aqui muito importante, é que eu posso adicionar um template a meu personalizado, então eu posso vir aqui no mais, adicionar, e aí eu vou adicionar o meu template, que eu uso aqui no escritório, então selecionei ele aqui, vou dar um abrir, pronto, template, layout e arquitetura, eu vou jogar ele lá pra cima, ó, clicando nessa setinha azul, e aí ele vai ficar aqui em cima. Se eu vir aqui e dar um ok, agora eu vou alternar pra página home do Revit, se eu vir aqui em criar um novo, aqui meu projeto já vai estar como padrão o meu template que eu escolhi, que a gente carregou lá, tá, aí eu tenho a opção de criar um novo projeto, através desse meu modelo de template. Então eu vou voltar aqui, tá, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui pra configurar, então aqui renderização, geralmente eu não mexo, correção ortográfica, aqui também não mexo, então basicamente essas configurações aqui, que você consegue configurar pra ganhar mais agilidade aqui no Revit, então eu vou dar um cancelar aqui, porque eu já configurei, e outra coisa também que você pode configurar aí pra você ganhar mais tempo, né, vindo aqui em vista, e aí você vai ter aqui a interface do usuário, e aí você vai ter a opção de atalhos de teclado. E aqui nessa janela de atalhos do teclado, você consegue modificar aí de acordo com a sua preferência, tá, todos os elementos aqui do Revit, ou pesquisar também, né, quais são os atalhos aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a parede, escrevi parede, então ele vai falar que o atalho é WA, né, de all aqui no inglês, então você poderia modificar isso aqui, eu geralmente eu já uso esse padrão de atalhos aqui que já vem no Revit, porque eu já acostumei, né, com esse padrão americano, mas você poderia modificar, e aí você poderia vir aqui em exportar, caso você fosse utilizar em outro computador, né, você poderia deixar em um pendrive, salvar aqui no seu computador, ou salvar em um pendrive, e aí, quando você for mexer no Revit em outro computador, você pode vir aqui em importar, e selecionar lá no seu pendrive, esse arquivo que você configurou, e aí você vai utilizar esses atalhos aqui. Então, essas aqui são as principais configurações, que toda vez que eu instalo o Revit aqui novo no meu computador, né, eu já faço essas configurações, importo o meu template, deixo ali em cima, e aí, isso aí já, querendo ou não, tá, ao longo do tempo que você for desenvolvendo seus projetos, você já vai economizar muito tempo mesmo sem você perceber. Então, se você gostou dessas dicas aqui, tá, deixa aí também nos comentários quais são as suas configurações, o que você faz aí para ter mais agilidades no Revit, e se você ainda não usa essa ferramenta, tá, que é incrível aqui para criação e desenvolvimento de projetos, eu vou te convidar a se inscrever aqui no meu canal, porque aqui no meu canal eu tenho vários vídeos, né, tutoriais, de forma 100% gratuita, aulas completas de Revit, desde iniciante até o nível avançado ali, de forma gratuita aqui no meu canal, então se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo, você ser notificado, tá bom? Então, nos encontramos aí numa próxima aula aqui do canal, fiquem com Deus e bons estudos aí nos seus projetos. E aí E aí E aí E aí